Iracema Iracema Guerreira Eterna Nas terras Desse lugar Tá no sangue Que corre Nas veias O maior poema Do meu Ceará Tudo posso naquele que me Fortalece Tchau A poitinha da poxa de louco Olhe aí E tal deixa Tchau Nossa vila, garra, tribo, beija Tudo fora Vinda do céu da mata Índia de Rabeleza Fomosa feita a natureza Vigilha Dos lábios de mel Pesta consagrada A fugir do pão Do segredo da jurema A doce morena se fez da jurema Que serão o destino, então encurra O branco guerreiro, entende a vagar E por seu instinto, a flecha atirar A ser do estrangeiro, o sentimento Roda no seu coração, se entregando Roda no seu coração, o frutambo na aldeia Era de vila cheia, sem paz e lança Labajara canta e dança O frutambo na aldeia Era de vila cheia, sem paz e dança Labajara canta e dança O som da imune devolou Anunciando a beija A atas do solo guardou Lágrimas, sangue do irmão que ficou Soca o vento Soca o vento Para a saudade Defunda a semente e raiz da nação Eis que a vida renasce De duas graças, de um só coração Primeiro mestiço Mame o louco, filho desse chão Desse chão Pode o fim, vem contar em seus versos A céu aberto, o santo em cena Até a hora, a pena me escalar Até a fronteira Vamos embora, beijão do amor Vira a serra Vira a serra Vira a serra Guerreira Eterna nas terras desse lugar Tá no sangue Tá no sangue Que tem toque nas veias O maior poema do meu se ará Vira a serra Vira a serra Guerreira Florece no lindo sonho de amor De amor Com a força que vem da floresta Mostra a tua garrafia Então ganha Já fui Vinda do seio da mata Índia de galereza Formosa feita na natureza Que enchei nos lábios de mel Festal consagrada O segredo da joelha A doce morena Se fez marcar Dizendo o destino Então em busca O branco guerreiro É pra te abarcar E por seu instinto A flecha atirar A sério estrangeiro O sentimento Grota no seu coração Se entregando A nossa sensação O futão bom da aldeia É noite de lua cheia Tem mar de lança A bajara canta O futão bom da aldeia É noite de lua cheia Tem mar de lança A bajara canta O sol O sol da inúmero O sol O sol da inúmero Anunciando a beija Marcas que o sol do barulho Lágrimas, sangue Do irmão que ficou O sol do vento O sol do vento O sol da inúmero 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 Eis que a vida renasce De duas graças Um só coração Primeiro mexiço Marre luto Um filho Um desijão Um desijão Guai no bim Vem cortar em seus peças A cerveja do povo O samba em cena E agora Até a morte E agora Foi Irazema Irazema Quebrera Quebrera Mas é mais desse lugar Tá no sangue Quebrera Quebrera E agora Quebrera 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 Floresce no lindo sonho de amor Com a força que vem na floresta Com essa tua garra tribo Beija-flor Com essa tua garra tribo Beija-flor Beija-flor Com essa tua garra tribo Beija-flor Beija-flor Então deixa fluir beija-flor de Nilópolis Beija-flor Depois E aí E aí E aí E aí E aí